Oi Bia, boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade. Enfim, o CRB voltou a vencer. Depois de 15 jogos, com 9 derrotas e 6 empates, o time voltou a conquistar 3 pontos na Série B, num momento importante contra um adversário difícil que está na parte de cima da tabela e jogando em casa ao lado da sua torcida e respira mais aliviado no campeonato. Vamos ver como foi a vitória por 2x1 no Trapichão. Estreando camisa nova, o Galo chegou ao primeiro gol logo aos 4 minutos. Léo Pereira pegou o rebote de Elias e fez 1x0 o CRB. Mas não ia ser tão fácil assim não, porque outro cruzamento na direita, agora do América Mineiro. E Rodriguinho aproveitou a furada pra fazer 1x1. E no segundo tempo, a protagonista foi a trave. Pegou essa cabeçada de Wanderson. No rebote, Anselmo Ramon, embaixo da trave, perdeu. E no chute de Léo Pereira, lá estava a trave de novo. O torcedor do CRB deve ter pensado, não é possível, o jejum não vai acabar. Iria acabar sim. Chay entrou no segundo tempo, foi costurando, abrindo espaço, deixou pra ver o Pereira. Que chutou nem tão assim assim. Mas Elias aceitou. Foi o gol da vitória do Galo. Mas o torcedor regateando ainda passou sufoco, viu? Porque nos acréscimos, Rodriguinho, livre, de frente para o gol, chutou na trave. Ufa! Finalmente! Acabou o jejum do Galo, que segue na luta contra o rebaixamento. O pulso ainda pulsa. Teve muito torcedor do CRB colocando a mão na cabeça nessa bola na trave dos acréscimos. Mas a sorte parece ter ajudado também, virado a chave, porque o CRB estava precisando, e muito. Eu vou mostrar porquê agora com a tabela aqui na tela da Série B do Campeonato Brasileiro. Mostrando pra vocês, ó, o G4. Santos 53 pontos, Novo Horizonte 51, Sport 47, Mirasol 47 pontos. Esse é o G4 de momento. Agora vamos pra parte de baixo, que é onde está o CRB agora. Ele está na 17ª posição, saiu da penúltima posição, ultrapassou o Ituano e o Brusque, e é o primeiro time hoje na zona do rebaixamento. Então ainda não está na sua melhor condição, mas já respirou um pouco mais. Porque está a dois pontos do Botafogo e da Ponte Preta, que joga hoje, daqui a pouco contra o Novo Horizontino, e vai enfrentar o Paissandu, que está aqui, ó, com 33 pontos. E qual é o cenário? Se vencer na próxima sexta-feira, que é o próximo compromisso no estádio Rei Pelé, o CRB sai da zona do rebaixamento e pode jogar uma dessas três equipes aqui pra zona da degola. Então, é importante continuar vencendo pra arrancada ser definitiva e sair de vez da zona do rebaixamento. Era importante vencer, isso aconteceu, tem a semana toda de preparação até o próximo compromisso. Amanhã eu estou de volta, que é dia de meu gol no Cidade. Então, se você ainda não mandou o seu gol, sua bola na rede, você que é goleiro, se ainda não mandou sua defesa, pode mandar pro Pajuzap, que amanhã eu estou de volta pra mostrar aqui no Cidade. Boa noite, Bia!